Marciano Cigano e Bruno Cigano Ô meus amigos, só Deus e o Caminhão de Brama Alô meu amigo Rodrigo, da cidade de Guaratinga Alô meu amigo Vira Cigano, meu amigo Amorim O meu amigo Tiagão, de Rio Grande do Sul E a toda ciganada de todo o Brasil Um abraço do Marciano Cigano pra vocês A vida de um homem sofrer É triste demais Eu sei que terminou agora Mas eu vou te esquecer Eu sei que anda por aí Falando de mim Eu juro, você pode crer Mas eu vou te esquecer Doeu em mim A dor e a solidão Me deu foi de repressão Depois que me abandonou Às vezes eu choro Nas madrugadas fria Meu Deus, que covardia Essa mulher me fez sofrer Vai chegar na sua fé Vai chegar na sua fé A vida de um homem sofrer É triste demais Eu sei que terminou agora Mas eu vou te esquecer Eu sei que anda por aí Falando de mim Eu sei que anda por aí Falando mal de mim Eu juro, você pode crer Mas eu vou te esquecer Doeu em mim Doeu em mim A dor e a solidão Me deu foi de repressão Depois que me abandonou As vezes eu choro As vezes eu choro Nas madrugadas fria Meu Deus, que covardia Essa mulher me fez sofrer Doeu em mim 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 Doeu em mim